MÚSICA Fala, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um Papo de Goleiro, o único canal totalmente dedicado aos goleiros. Hoje nós trouxemos aqui o Matheus, goleiro do 15 de Piracicaba. Seja bem-vindo, Matheus. Obrigado, meu cara. Valeu. Eu que agradeço. É um prazer. Eric, beleza? Bem-vindo, Matheus. Aí, Eric. Obrigado. Cara, campeão da Copa Paulista. Como é que foi isso aí? Você pegou dois pênaltis na final, cara. Conta pra gente. Cara, foi indescritível, né? Até o êxtase, assim, parece que não passa, né? Primeiro título profissional, primeira final, conquiste Piracicaba já há três anos lá. Essa identidade com o clube. A gente sabia do que representava a Copa Paulista pra lá. Então, poder conquistar esse título, cara, foi, assim, um alívio, um peso nas costas. E, assim, cara, uma sensação indescritível e histórica, cara. Foi mais difícil como a gente esperava na final, mas podemos ser consagrados nos pênaltis lá pra dar esse título aí pra quem. Mostra aí a medalha pra galera aí, pô. Bonita medalha, hein? Cadê? Obrigado. E com esse título, vocês tinham a opção de escolher ou ir pra Série D do Campeonato Brasileiro ou ir direto pra Copa do Brasil, não é isso? Isso, exatamente. O objetivo do Kim sempre foi a conquista da Série D, a vaga na Série D do Brasileiro, né? Nos anos que estávamos no Análise do Polistão e acabavam não conseguindo pra classificação. Era só dois, então era muito concorrido, né? De anos grandes. Esse ano nós caímos no começo do ano e conseguimos essa vaga através da Copa Paulista, né? Então, voltou esse ano também a ter essa vaga, porque até então era só a Copa do Brasil. Então, voltou a ter time grande, o São Paulo com o time sub-20, o Santos com o sub-23, teve investimentos. Então, foi mais, assim, desejado esse ano e conseguimos ser coroado com esse título aí. Matheus, você defendeu dois pênaltis. Você tem alguma técnica pra pênalti? Foi... Como foi aquele... Você estudou os batedores? Estudei, estudei os batedores, porque estiveram na semifinal com o São Caetano e estudei, né? Mas estudei em casa também, até... Muitas vezes chegava do treino e pegava tudo quanto é tipo de pênalti. Peguei o pênalti da Champions, peguei da Série A3, peguei da Série A2 esse ano, da Série A2 do 15, quando o Kays foi campeão. Enfim, fiz todo um aglomerado pra ver o que eu pude tirar de informação. E eu consegui extrair algumas coisas que me ajudaram, por exemplo, o jeito do corpo na batida. Então, isso foi aprimorando. E a gente treinou muito também. Treinei com o Cris, que é aprovador de goleiro, fundamento básico. Ah, vou bater naquele canto, você vai lá. Vai aprimorar a explosão, a velocidade de reação. E também treinando com o pessoal, desde a semifinal, cinco pênaltis cada um por dia. Então, a gente foi aprimorando. Graças a Deus deu tudo certo. Pude pegar e pegar firme. Foi legal, parabéns. Valeu, obrigado. Então, aí você falou que você treinou a explosão, você estudou a forma como o cara bate e a técnica. Mas assim, que dica que você dá pro cara que um garoto tá começando, que vai pegar um pênalti? O que ele tem que olhar? Ele tem que olhar pro pé do atacante, do batedor? Tem alguma técnica, alguma fórmula que você, sei lá, de repente, esperar o cara bater ou não, ou já escolher um canto? Isso é uma questão bem complicada pro goleiro. Exatamente. Porque pênalti é tiro livre e direto. Você tem que tirar o máximo de informação antes do que a coisa acontecer. Eu digo que estudar ajuda muito, sabe? Você fica preparado. Mas assim, você só vai decidir quando o cara não puder mais mudar a batida. Colocou o pé de apoio, você vai bater. Você espera a definição dele? Não, nem sempre às vezes. Você vai no seu instinto. 80%, 85% na hora do pênalti é instinto. É o seu eu, o seu emocional, o seu momento durante o jogo, disputa de pênaltis e foi isso. O estudo, eu vinha na minha mente até o cara chegar na bola. Quando ele chegava na bola, eu decidia o que eu ia fazer. Então, acertei dois e errei dois. Mas ajudou. E particularmente, também era uma coisa pessoal minha, cara. Porque nesse tempo de 15, não sei, não tenho ideia, mas foram 7, 8 pênaltis que teve durante os jogos e eu só peguei um. Então eu me cobrava muito, cara. Porque eu me cobrava. Porque acho que assim, goleiro que faz a diferença é quem pega pênalti, né? Tanto é que o Everton foi pra seleção olímpica por causa desse fundamento. O Fernando Pras também foi pra lá, pela liderança, por esse fundamento. Então, eu sempre pensei comigo, pra ser um goleiro completo, eu tinha que me aprimorar nesse fundamento. A responsabilidade do batedor. Se fez, a responsabilidade dele. O goleiro tá lá, se pegar, é herói. Se não pegar, não tem responsabilidade nenhuma. Então, é melhor que um gol, cara. Eu posso falar pra você que é melhor que um gol, cara. Já treinou batida de falta? Você gosta, você trabalha com os pés? Olha, eu aprendi a trabalhar com os pés no ano 15. É, porque até então, quando eu joguei o Paulistão em 2014, eu não sabia praticamente nada. E eu tive que me aprimorar no Paulistão em 2015, que chegou o Rock Junior lá. Então, ele imprimiu a metodologia europeia. Os dois zagueiros abrem, o volante vem pra receber, os laterais abrem também e você tinha que sair jogando. Tinha que sair jogando. Então, eu tive que aprender a pegar confiança de eu ter o domínio da bota, ter a tranquilidade de saber onde jogar. Com os dois pés? Isso, com os dois pés. Claro que eu sou décimo, então a minha perna dominante é melhor. A esquerda sai, sai de vez em quando. Passes, passes curtos, não tanto passes longos. Mas assim, você tem que aprender. Então, foi assim, uma questão de... Assim, não é do dia pra noite, assim, não é de um campeonato pra outro. Tanto é que foi contratado outro goleiro na época que tinha esse poder dominar a bola com os pés, enfim, sair jogando. E eu tive que aprender. Eu falei, pô, logo no Paulistão, numa pré-temporada, faltando um mês e meio antes que começou o campeonato, Paulistão, sabe, é sempre o auge, a vitrine lá. E eu tive que aprender. Eu falei, pô, então eu tenho que tentar mostrar embaixo do gol, embaixo das traves, que eu posso ter condição de jogar e aprender aqui por lá. Tanto é que, assim, nessa volúvia toda, acabei machucando, quebrei meu dedo. Isso foi uma fratura parcial, perdi o Paulistão, acabei nem jogando, né. Mas foi aprendizado. E depois continuou com o Cris, 2015, segundo semestre. Esse ano também, no começo do ano, sabe, eu tinha ainda um pouco de dificuldade, né. O que é normal, você... São situações de jogo, são responsabilidade. Você tá aprendendo, eu tava com 23, hoje tô com 24 anos. Não é a mesma coisa de aprender com 14, 13, 15 anos. É, é um pouco mais, assim, é um pouco mais lento o processo. Mas, graças à ajuda do Cris, o treinador de goleiro, né, a confiança também da comissão técnica e tudo mais que pude desenvolver. Então, hoje, é uma área, assim, que eu não sou o melhor, mas também não sou o pior. Eu sei trabalhar com o peço. Se vira bem. Me vira. Mas sacanagem isso aí, que... Tão cobrando muito de goleiro, sai com o pé, né. Tem que cobrar de zagueiro também, né. Tem muito zagueiro que não consegue... É verdade. Dar um passe. Tem que começar por lá, né. Aí joga a bucha pro goleiro, né. Toma um passinho. Segura essa aí. Segura essa bucha aí, resolve. Tem muito zagueiro traído aí mesmo, então... Porque é desafogo, né. O cara tá apertado, joga no goleiro, mas... Joga muitas vezes o atacante vence, você tem que pensar numa fração de segundo que você faz. Se você domina, se você corta, se você dá o balão pra fora, se você tenta um passe. Então, é uma coisa... Tem que ser trabalhada. Não é algo tão simples, né. E, Matheus, tem uma história engraçada na tua... Quando você começou? Várias. Você dormiu... Você dormiu em um lugar meio diferente, né. Meio assustador. Pois é, cara. Eu fui lá no Mato Grosso, cara. Dei de cara com o antigo ML, né. Nossa, Deus do céu. Passei por essa. Eu sei que tava chegando no carro, assim, e... Retirado da cidade, no meio do mato, estrada de chão batido e... Chegando, o carro foi parando, a gente viu aquela casa, até era azul, assim, azul, todo desbotado. Aí o mato até, nessa altura, mais ou menos um metro, janela quebrada. Aí o carro já parou. Falei, é aqui o alojamento. Falei, nossa, é mesmo? Você tá brincando. Você tá desacredado? Aqui é onde, né? Aqui? Olhar o lugar. Aqui é um lugar abandonado, pô. E chegamos lá, falei, não tem o que fazer aqui mesmo, né. Aí cheguei no que não abriu a porta, a porta já fez aquele barulho lá, demos de cara com aquele cimento, assim, desse tamanho aqui, ó, lá estirado do tamanho de um corpo. Falei, nossa, esse negócio é antigo IML, né? Era outro, cara, sem luas, ventilador, assim, que fazia barulho. Ninguém dormia aquela noite. Mas vocês tinham que passar a noite lá, ou vocês iam ficar por algum tempo? Qual que é a ideia? Então, eu fui pra um time lá, ó, pra, entre aspas, completar o calendário nesse outro time, né. E esse alojamento desse outro time, era esse antigo IML. Mas não tinha nenhuma câmera escondida, era pegadinha. É, um reality show, né, gente. Era um reality show. Gol da Globo, né, que tá passando agora. Por que que pareça, nós chegamos lá, os caras estavam no churrasco. Isso também, mano. Um filme de terror total, né. Passei por essa. Aí até teve uma família lá, família Pardal, lá de Ondonópolis, que tem contato até hoje. Então, acho que essa gratidão a gente tem que ter, porque nós ajudou. Até agradeço muito, porque o gesto que ele fez, nós treinávamos com o filho dele, então ele era meio da árdua, e nós pegamos uma amizade. Falei, pô, Pardal, cara, tô no antigo IML aqui, cara, eu sei o que fazer, cara. A gente tá sem dinheiro pra ir pra passagem, tava com 2009, 16 anos, longe de casa, 1.200 quilômetros longe de casa, e falei, pô, cara, vê o que você pode fazer. Sozinho eu não tava. Pô, nunca tinha entrado em IML, primeira experiência. E aí, pô, o pai dele, assim, na época tinha condições, então nos ajudou, eu e mais dois, dois atletas até, o outro é o Diego Jardel, que tá no Havaí, então ele passou um pouco desse perrengue aí também, e aí ele pagou, pagou uma semana de hotel pra nós três. Mas é um frigorífico depois? Não, cara, hotel, hotel era bom, era novo. Não tinha nada de hotel antigo também, de assombro, não, hotel bom. Mas em São Paulo também não foi bom, até o primeiro evento, também não foi meio estranho, né? Você teve uma passagem lá pro Portugal, aí você voltou, né? Aí você teve que ficar aqui em São Paulo. Passei, fui fazer umas avaliações aqui, quando eu cheguei aqui de viagem, tinha um outro voo pra Sapecó, eu cheguei, acho que era as nove horas da noite, ou sete horas, e o outro voo era uma hora e meia, duas horas depois. Eu ia pra lá, e tava tudo certo, só que a reserva tá tudo certo, mas o pagamento não. O pagamento não, o pagamento não. O mais importante, eu fiquei na aeroporto. Eu tinha ido pra lá, a primeira vez que ia voar de avião, depois voltei, aí entrei em contato de um, de outro, eu falei, ó, vai chegar um cara aí, que vai te levar pra casa dele pra você dormir. Falei, eu em São Paulo, de Santa Catarina, a gente não tem noção. Você não conhecia nada de São Paulo? A gente só via coisa ruim de São Paulo, noticiário, não é só coisa ruim, não vê as coisas boas que tem aqui na cidade, né? Então, só via coisa ruim. Falei, nossa, é hoje. Aí chegou uns caras lá, meio estranhos e tal, falei, você ficou com o Matheus? Falei, sou eu, então vem com a gente. Aí colocou no carro, aí foi sair de São Paulo, foi sair do centro, já foi ficar no Cidadé. Então colocaram um capuz em você, te amarraram assim, fechando. Eu não morri lá no ML, eu vou morrer agora. Falei, pô, tá louco, falei, já pensa em sequestras, falei, meu, já foi a mãe, tio, foi a família. Mas a família foi muito bem atendida, sabe? Não tenho o que falar, deram a noite pra passar, e assim... Você conseguiu dormir? Não. Não. Não consegui dormir não. Passou acordado aqui. Qual que era o melhor, lá ou o ML? Cara, não sei, nenhum dos dois. Você se sentiu, o ML era um filme de terror, nessa casa, você sentiu um filme de policial, na vida real, filme de terror na vida real. E aí, fiquei lá, aí passei a noite, e no outro dia, voltei pro aeroporto, e aconteceu a mesma coisa. A reserva estava feita, mas a passagem estava comprada, quer saber, falei, o único dinheiro que eu tinha na conta, nem lembro quanto que era, falei, não, vou pra casa, não consigo, não aguento mais a noite aqui. desse jeito não, cara, mas foi, foi umas histórias que marca, que marca a nossa vida.